A modelo e apresentadora Ana Paula Minerato passou por uma cirurgia de emergência para retirada de hidrogel aplicado no corpo há 10 anos e contou os detalhes com exclusividade ao Domingo Espetacular. Essa não foi a primeira vez que Minerato precisou ser submetida ao procedimento. Há dois anos, ela já tinha retirado boa parte da substância do corpo. Tenho muito carisma. Eu conquisto muitas pessoas, assim, cobertas, talentosas. Linda e sempre na mídia. Vivi num mundo onde as mulheres bonitas tinham muito sucesso, né? E tinha o corpo, assim, desenhado, fazia com que você atraísse mais olhares, mais trabalhos, mais tudo no geral, né? Aos 22 anos, a preocupação com a autoimagem trouxe o hidrogel para a vida da modelo e apresentadora Ana Paula Minerato. Eu tinha o sonho de ter um bumbum um pouco mais avantajado ali, um pouco mais, com mais projeção, né? E eu coloquei um pouquinho de cada lado para poder estar harmonizando mais o meu corpo e tendo aí, né, o bumbum que eu sempre quis, né? É, mas o bumbum desejado trouxe problemas que ela nunca imaginou. Você está vivendo um pós-cirúrgico nesse momento? Eu tô. Tô vivendo um pós-cirúrgico, é, acho que fazem quatro dias que eu saí do hospital, né, para a minha segunda retirada do meu hidrogel. Tá chapadinho aí? Um pouquinho. O hidrogel, uma mistura de água e poliamida, um componente plástico, no início cumpriu bem seu papel. Mas oito anos depois, os problemas começaram. Parte do produto encontrou um caminho para se deslocar pelo corpo de Ana Paula. Migrou dos glúteos para a virilha, bem ali do lado direito, onde se acumulou e formou um volume indesejado. Minha virilha do lado direito, ela ficou toda dominada ali pelo hidrogel e nisso eu sentindo, assim, uma dor gigantesca, né, uma dor horrorosa, não conseguindo andar, não conseguindo fazer as minhas atividades, nada, né, eu tava assim, uma coisa desesperadora. Apesar da falta de estudos que comprovassem a segurança no corpo humano, em 2013 esse tipo de produto era muito difundido. Eu fui cobaia. Dez anos atrás, meu, ninguém sabia o que tava acontecendo, se aquilo ia dar certo ou não, né, qual seria as consequências, né, a longo prazo no corpo das pessoas. É muito comum a gente observar esse deslocamento, essa migração desses produtos para outras áreas. Mais do que um problema estético ou profissional, um risco real à saúde e à vida. O corpo pode reconhecer isso como um produto estranho, o próprio sistema imunológico começa a tentar combater ele. E aí você tem um processo inflamatório agudo ou até crônico, dor, calor, pode ser secreção, é uma inflamação mesmo, que pode ser uma infecção até. E até levar à morte. Em 2014, Maria José Brandão, de 39 anos, morreu em Goiânia, depois de aplicações de hidrogel nos glúteos com uma falsa biomédica. E o vilão não é só o hidrogel. Em maio deste ano, a modelo Lígia Fazil morreu vítima de complicações tardias pelo uso de silicone industrial e PMMA, polimetilmetacrilato, outro componente plástico semelhante ao hidrogel. Todo mundo fala que é coisa ótima levantar bumbum, empinar bumbum, deixar grande, redondo. Não acreditam. A aplicação do silicone industrial no corpo humano não é permitida. Ele é usado na área de construção civil. O PMMA pode ser aplicado em pequenas quantidades. Sobre o hidrogel de poliamida, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informou que não há registro dessa substância como medicamento, nem como produto para a saúde. Especialistas concordam. Todos eles são preenchedores de alto risco. Eles são produtos que são injetados difusamente dentro dos tecidos. Eles estão lá dentro do músculo, no subcutâneo. A única maneira de realmente se resolver essa complicação seria retirar o produto. Mas isso, pela natureza, como ele foi aplicado, é quase impossível, é muito difícil. Lígia passou por sete cirurgias e não conseguiu se livrar do produto. Como é que a situação dela, o que ela viveu, te afetou? É, acaba afetando porque quando ela começou a ter as complicações com ela, eu também comecei a ter as minhas complicações comigo. Foi mais ou menos na mesma época. Claro que em proporções ali bem diferentes. Mas a gente sempre fica ali de olho para ver o que está acontecendo, até porque poderia também ter acontecido comigo. Em 2013, o cenário era outro. Ana Paula conta que foi um cirurgião plástico de São Paulo quem fez o procedimento dela. Quando eu tive o problema, eu corri para um hospital. E aí o médico, o plantonista que me atendeu, ele me deu um remédio para a dor e falou assim, agora você procura quem te colocou. A apresentadora não quis revelar o nome do médico, mas diz que se decepcionou com o comportamento dele. De início, ele conversou comigo mais ou menos, mas depois ele foi omisso e não quis saber do caso. Ele falou que estava em outra cidade, que não teria como ele vir para São Paulo. Em 2021, ficou impossível para Ana conviver com o produto deslocado no corpo. Essas imagens são do momento em que Ana Paula retorna da primeira cirurgia para retirar parte do hidrogel do organismo. Na época, a modelo não quis expor o caso. Registrou o momento e decidiu divulgar tudo só agora. O problema parecia resolvido, mas em menos de dois anos, reapareceu. Como é que você está se sentindo? Ah, eu estou me sentindo bem, para mim até que a cirurgia não foi pesada, assim, porque qual que era o risco que a gente tinha muito medo de dar alguma inflamação ou pegar alguma bactéria, né? Graças a Deus, como eu não tive isso nem da primeira e nem dessa segunda vez, foi só a retirada. Então, eu estou conseguindo tocar a minha vida normal. Em que que essa situação mais te incomoda? Qual que é a pior parte? Ah, e a pior parte é que a gente tem que ficar observando para o problema não voltar. Eu acho que essa é a pior parte, que você... Que ao mesmo tempo que eu estou resolvendo um problema por agora, eu sei que ele pode voltar. E pode ser que eu fique com alguma parte do meu corpo desigual, existe uma cicatriz totalmente desnecessária agora no meu corpo ali, que foi colocada. E tudo isso, quando eu paro para pensar, por conta de um produto que ele, na época, ele era autorizado pelos médicos para estar utilizando, mas eu fui cobaia.